Estamos de volta, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Fala, Mancha! Boa tarde, Polito. Pra galera que tá em casa com a gente, surgiu uma pergunta aqui no intervalo, vou dividir com você e com a galera de casa. Os murais vão ser refeitos, depois da reforma dos prédios, né? Será que eles serão exatamente iguais ou os artistas terão uma liberdade de mudar algum detalhe? E agora? Boa pergunta, vamos descobrir, vamos tentar descobrir. Eu acho que eles vão... Trazer essa resposta amanhã pra galera. Vou tentar descobrir, vou ligar pro Valde. Mas eram lindos como eram, né? Com certeza, não podem ficar brancos os prédios lá, tem que estarem pintados que ficam muito mais lindos. Polito, segunda-feira a gente já começa a projetar aí a semana que tem muita coisa legal, abril começando, mas temos também uma história de uma aventura, vamos começar com isso? Vou. Olha então essa aventura, o manezinho Gustavo Queiroz, o Gus, partiu hoje da Barra da Lagoa em direção ao Alasca, o gelado estado norte-americano. Com esse desafio, ele quer entrar nas páginas do Guinness Book, o livro dos recordes. E sabe qual foi o veículo escolhido pra essa missão? Peraí, que o próprio Gustavo conta pra gente. Chega aí, Gus! A ideia surgiu da vontade de conhecer o Alasca há muitos anos que eu tenho. E surgiu de passar uns seis meses, que são minhas férias, conectado com a natureza, próximo de lugares incríveis, conhecendo e explorando as três Américas. Eu sempre andei de motos e scooter, faço aventuras pelo Brasil e pelo mundo de diferentes formas, de veleiro, de barco. E a ideia de ir pro Alasca de scooter surgiu porque é uma forma de me conectar com a natureza, de estar perto, próximo de lugares legais, de praias. Eu estarei participando do Guinness Book, concorrendo ao título da maior distância já percorrida no mundo em uma scooter. Atualmente o recorde é de um americano, são 16 mil quilômetros que ele percorreu. Então eu quero trazer esse título pro Brasil, pra Santa Catarina, pra Floripa aqui, de onde eu sou. E vamos comigo aqui, acompanha essa aventura aqui. Me sigam nas redes sociais, floripa, arroba, alasca de scooter. Como bom manezinho, eu vou estar saindo aqui do Canal da Barra dia 1º de abril. Não é mentira, me acompanhe nas redes sociais. Bora comigo! A viagem agradeceu o Marcelo Febre e a Duda, que fizeram essas imagens e mandaram aqui pro Jaé Mané. Olha só, nossa dica de cinema é a 3ª edição do Festival Inflamável, que começa essa semana no SIC. O Matheus Alves tem mais detalhes. Um toque de cinema nostálgico. É isso que o Festival Inflamável traz. Da próxima quinta-feira até domingo, o Centro Integrado de Cultura vai receber a 3ª edição desse evento, que procura destacar produções em Super 8 e 16 milímetros. Aliás, Inflamável é o único festival de Santa Catarina que reproduz curtas e longas metragens com essas filmadoras. A programação do evento vai ser na Sala de Cinema Gilberto Gerlach e no Museu da Imagem do Som, o MIS. O destaque vai ser a estreia do longa-metragem documental argentino, É o pensamento analógico, do diretor Paulo Pécora. E também tem a produção Solidão, Carnaval e Vazio, do catarinense Zeca Pires. Além dos filmes, vão ter sessões competitivas, debates, oficinas e exposições. E sabe o que é melhor de tudo? A entrada é franca. Legal demais, com certeza passarei no SIC para curtir algum desses filmes do Festival Inflamável. Ó, na próxima quinta-feira, dia 4, tem lançamento literário na Fundação Badesc. É o livro Ambientalha, a terceira obra de poesias do escritor Álvaro Vandeli Filho, um carioca radicado na ilha. O evento é gratuito, começa às 7h30 da noite e vai ser uma grande homenagem ao autor que faleceu no último dia 17 de março aqui desse ano, vítima de câncer. Tá aí o Álvaro na tela do Balanço Geral. Ó, já começou a contagem regressiva para o show Boate Azul, que vai rolar no próximo sábado, dia 6, na Arena Opus, em São José. As duplas Jean e Giovanni, e Edson e Hudson, já percorreram o Brasil com esse espetáculo. Estão percorrendo desde 2023. O show começa às 11h30 da noite e invade a madrugada de domingo. São quase três horas de apresentação e uma média de 50 canções. Ingressos no site uhu.com. E atenção, você que é assinante do Clube ND, tem 30% de desconto no valor do ingresso. Somente o som. Galera aqui no estúdio, cantou, hein? Tá conhecendo aí o trabalho do Jean e Giovanni e do Edson e Hudson. Ó, terminamos o quadro Já é Mané de hoje com um lançamento musical. Ainda há lugar. É o novo som e clipe de Pedro Angi. A canção tem a participação da banda Angatu e de Ezequiel. E olha só a parceria que nasceu via internet. A música é de um compositor gaúcho, Guilherme Megarejo. A banda e o Pedro são radicados aqui em Floripa. E o Ezequiel, que participa, tocando violão, cantando, tá de chapéuzinho ali, ó. Ele é mineiro. Aliás, esse clipe foi gravado na Cachoeira da Candeia, no interior de Minas. Toda essa mistura resultou em música boa, aumenta o som. Pedro é um baita artista, tem o reggae no coração e no DNA. Aproveitar, deixa pra ir pro intervalo com mais um pouco de música. Um pouquinho mais de reggae? Claro. Pedro Angi, Pandangatu e o Ezequiel. Ainda há lugar para sonhar, ainda há de haver, ainda há de haver um lugar. Vou procurar todos os dias sem cansar, vou procurar até que não tenham mais pedra. Tchau. Tchau. Tchau.